Vamos para Campo Grande, porque a minha colega Karina Anunciato, ela tem mais informações, boas notícias para a gente. Ela é jornalista, ela é radialista, ela está estudando para ser cientista, já é analista. Por que eu estou brincando tanto com isso? Vamos falar de capacitação, vamos falar de cursos? É com você, minha querida Karina Anunciato. Bom dia para você, é isso mesmo. Eu ia começar a segunda-feira com a aula lá em cima, né? Sempre muito bom. E é claro que a gente vem falar aqui sobre qualificação profissional, porque é dessa forma que as pessoas, elas se preparam para o mercado de trabalho. E são dois programas de qualificação profissional que estão sendo oferecidos para pessoas com deficiência, auxiliar de produção de celulose e ajudante florestal. E aí, ó, em três lagoas, viu? É uma parceria entre o Senai, Suzano e o IEL, quem faz a organização desse processo seletivo. É oportunidade de estudo de graça e cada curso tem 16 vagas. Os alunos aprovados, eles não terão custo pelas aulas e o material didático, ainda que eles vão receber, né? Faz parte de todo esse combo. Eles ainda têm uma bolsa de auxílio-transporte de 500 reais durante o período de formação. Entre as exigências aí, é bacana o pessoal ficar atento, né? Para atender esses critérios. Por exemplo, para auxiliar de produção de celulose e ajudante florestal, é preciso ter o ensino médio completo, pelo menos 18 anos na data do início do curso. Para os homens ainda é necessário a dispensa militar, tem essa característica aí, né? Que exigência do curso, possuir o laudo médico autorizado nos últimos 12 meses, comprovando que se trata de uma pessoa com deficiência, residir na cidade de Três Lagoas e recebendo aí essa ajuda de custo de 500 reais. E aí, ficou interessado? Então acesse lá o site do iel.org.br para você fazer a sua inscrição, mas corre, viu? Que tem prazo até o dia 12 de julho para fazer essa inscrição. Que maravilha, que boa notícia, né? E se de repente você tem algum amigo aí na sua família, de repente tem ali alguém surdo na família, né? Obviamente não está ouvindo o nosso programa neste momento, conta para ele, né? Conta essa boa notícia. Carina, você falando a respeito de qualificação, hoje em dia está muito mais fácil para a gente se qualificar, né? Hoje nós temos uma quantidade infinita de cursos à disposição na internet, muitos cursos gratuitos ou com custo pequeno. E às vezes a gente fica reclamando da vida, ah, mas está difícil, porque eu estou ganhando pouco. Nada melhor do que se qualificar, é ou não é? Com certeza, né? É a porta adiantada e quando você começa com um diferencial, você se disponibiliza a escolher, inclusive, a área que você quer atuar. Então é importante sair da cadeira e se movimentar, se colocar à disposição com um diferencial no mercado de trabalho. É isso aí, falou tudo, Carina. Carina, para finalizar a nossa participação aqui, quero saber como é que está o tempo aí em Campo Grande. Vocês falam aí que está quente, mas é o seguinte, toda vez que eu vou para Campo Grande, Carina, ou chove ou esfria, né? Quero saber como é que está o tempo aí na nossa querida cidade morena. Olha, se você quiser vir hoje aqui para Campo Grande, eu te garanto que você vai encontrar tempo firme, com sol, raiando, viu? Tem um sol para cada um de nós hoje, mas vai encontrar muita beleza também, porque a florada dos IPs está colorindo Campo Grande, deixando realmente cada cantinho com um cenário especial, inclusive para fazer self, para postar nas redes sociais. Que maravilha! Obrigado, Carina, anunciado pelas informações e bom trabalho a você e toda a equipe da Rádio CBN. Valeu! Um bom dia para todo mundo, bom dia para Três Lagos e amanhã eu estou de volta com paz.